Bem-vindos ao terceiro episódio de Astroneer And the Oscar goes to... Canal Gabiruta! E hoje com uma presença especial de... Maravilhoso! Esse é o terceiro episódio de Astroneer Olá, que tal? Fala, cumpad! Como estão vocês? Estou fazendo a necessidade... Pode dar licença para mim, por favor? Oh, desculpa, Tchê! E aí, tchus? E aí, Fernandex? Não poderia deixá-lo sozinho nesta aventura intergaláctica? Passarinho, quer dizer? Um rabinho balançando... Acaba de bater... Tchut, tchut, tchut... Precisão... Coisado no meu rabo? Ah, não, é na maquininha Maquininha de encher o seu c*** de ar Ó, corta o c*** Tá um vento forte Trouxe o casaquinho? Trouxe! Isso aqui é uma centrífuga de solo Clica aqui com F Fazer composto, ó Ele vai enchendo o labigorna De... Terra espacial Ó que magavilha de producciones Ele roda, roda a jequitia lá, ó A areia vai transformando em composto Olha só! A mágica da Tecnologizer Ah, eu tenho um aspirador Que vai enchendo, ó Quando ele estiver cheio de terra Ele vai estar cheio de terra Ah... Entrei no trator Eu nem entrei, tá escrito sair É lá, Zé Lá no outro No banco lá atrás Você quer entrar no banco que eu tô aqui? Eu ia sentar no seu colinho Não dá, a cadeira é pequena Você pega a barriga no volante Piadinha do março Au Isso Agora vamos descer aqui com muita cautela Aqui embaixo Que dada aí, Zé? Você é doido? Isso aí é pra fazer alumínio Vem, Zé Não adianta você pegar, já encheu É que tava gostosinho Eu sei que vai editar esse vídeo depois Por isso mesmo Traz a laterita pra cá A gente vai precisar fazer um monte de recipiente Ah, agora quer ficar voando, né? Ah, aproveitar a bagagem ali lá Nossa Nós vamos fazer recipiente pra guardar lá Coisa, né? O alumínio tá fazendo aí pra nós fazer o carrinho Então a missão é Fazer os recipientes Organizar tudo isso aqui E fazer o carrinho Plástico e vidro Laboratório de Química Você vai fazer os plásticos Carbono e composto Carbono e mato queimado Ah, 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 ah! Careta, furacão Chegamos, Alias Chegamos Maravilhoso Volta aqui, Fernando Vou buscar a bola Infinito e além Avus Podemos deixar a bola embora Quando a bola leva a bola embora, não deixa ela brincar não A bola é muito rápida Ela é muito rápida Olha, foi embora, o vento tá levando ela Aí, Jesus Segura, Fernando Cuidado Nossa, senhorita Aí, aí Chapelou, chapelou Aí, você jogou pra cá de novo Ai, meu Deus Calma, calma Bate-se do outro lado Aí, aí Pega, pega, pega Pega Pera, pega o foguetinho Ai, vai cair no buraco Cair no buraco Nossa, senhorita Nossa, Fernando Você joga a bola muito longe Eu vou ter que deixar essa bola parada e fazer um cercado, por favor Vamos ver Olha lá, Fernando Pega, vai cair no buraco, vai voltar lá quando nós pegamos ela Puta que pariu Bicho, ela entrou na cavernica Não entrou não, não entrou não Vai, o Romário Nossa, senhor, ninguém pega essa bola não, cara Não dá pra pegar, não dá pra jogar essa bola não Que isso Efectivamente Meu, boa nossa Depois Fernando, agora ficou bom? Agora sim, né Quando eu cheguei aqui o negócio tava tudo bagunçado Olha, um recipiente pra cada cais É, e ainda tem um recipiente vazio ali Que é pro que vai vir pro futuro É, a gente pode já colocar a sucata lá, vai Você não se aguentou, né Se Deus quiser E lo diablo permitire Vamos encher aquilo de sucata Ficar milionário vendendo ferro a pé aí no espaço Ah, vuxi Ei, acabou Meu foguete acabou Ai, Fernando, o foguete não voa mais Agora você é gente como a 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 gente Ah, não como não Piadinha do barril Au Fazer uma coisa muito urgente Vixe, mas vai cagar de novo Caraca, Fernando Esse é o emblema do nosso comando Esqueceu Então vamos lá Se não caga na entrada Você caga na saída Oi Vaso ele injeta você, ó Se liga, ó Ó Nossa senhora É pressão, entendeu Na bunda, ó Uh É hora da festa Caraca, tica Ru, ru De caraca, tica Ru, ru, ru Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinho É assim que fala Muito triste, muito triste Estela vista, baby Valeu, Fernando, FF Gamer Dá like Dá like Um讲 de f desk Táligos F SCAS